Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste Com o balanço geral, você já sabe A partir de agora já que tinha o Emucuri, Vale do Aço Vale do Rio Doce e Vale do Lítio Já destaca aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada Entretenimento, sim, na pegada do BG Com a assinatura da pioneira TV Leste Vem, 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 ó Isso mesmo, é o aqui, você aí Parceria que deu certo Graças à bondade de Deus, né? Não me abandone, vem comigo Quarta-feira, o coração da semana Assim já dizia o Wilson Dias O locutor, amigo de Felipe Ribeiro 24 de janeiro de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivo nas lentes dele Ora, ora, ora Hector Nascimento É o aniversariante do dia É chamado de Samurai É o treinador de ninjas Esse é fera Esse é Samurai aí na Cinegrafia, não é? O Lamoni correto falar assim Na cinegrafia Esse é fera Hector Nascimento Felicidade pra você, garoto Ô Hector, nesse dia de aniversário Eu desejo pra você Muitas bênçãos E que você encontre com o jacaré Lá na lagoa Quando você estiver caminhando hoje Hã? Hein? Tamo junto, doutor Obrigadão, filho Deus te abençoe Te prospere Aí mostrando aí Bituruna Vista A partir do Santo Antônio Em Governador Valadares Aí sim, hein? Aí ele lá Deve estar dando um sinalzinho Tipo assim, né? Eu gosto do jacaré Mas nem tanto, doutor Não, deixa meu aniversário em paz, né? Tem também imagens Da câmera que fica instalada No prédio da TV Leste Mostrando a ponte do São Ramon No sentido bairro Vila Isa Com vista para Bituruna É Essa fumaça que você está vendo aí Isso é uma nuvem Que abaixou Ali tem Bituruna Não tem, Lamoni? Tem Ela está ali ainda É Está dormindo Está escondida Toda hora está uma friagem E o que está acontecendo Nessa ponte, minha gente? Ih Engastaiou Olha lá É Aí o sujeito que está saindo do centro Vai para casa Almoçar Correndo para assistir o Balanço Geral Aí ele desespera Aí ele desespera Não pega nem o destaque do dia Ah, misericórdia É Tem horas para atravessar essa ponte Ele já deve trazer o Mamitex de casa, né? É Para não passar raiva O que será que aconteceu aí? Daqui a pouco É que o Rio Minas Mandou a nota falando Olha É em razão de um acidente Daqui a pouco eles informam para a gente Aí, ó Aí, ó Olha o Samurai Samurai já posicionou a câmera lá Olha lá, olha o Samurai Vai achar Vai achar o que aconteceu Aí, ó Esse é ninja, né? Tem a senha, né? O cara é Nasceu para o negócio, né? Já buscou Olha lá Mostrando a ponte Na outra perspectiva Ah, não dá para mexer com esse Hector, não Hector, Hector Manda sua chave Pix Que o que você merece agora É um Pix Hã? É Passa a chave dele para alguém aí Aí, ó À direita do vídeo A gente vê a região do bairro São Raimundo À esquerda A região do Elvamar A temperatura pode chegar a 27 graus Está baixando devagarzinho, né? A umidade relativa do ar varia entre 70% e 95% Com imagens de Hector Nascimento E imagens da supercâmbula instalada no prédio da TV Leste A gente divide a tela para dizer Fala, Dara, está no ar Viva o Leste Viva o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio, ó